Eu, como todo atleta, tenho pontos fortes e pontos fracos no meu corpo. Eu sou a Kelly Moraes, sou atleta de fisiculturismo e gostaria de apresentar para vocês o meu canal. Aqui vocês encontrarão dicas sobre treinos, dietas e, claro, principalmente saúde. Sejam muito bem-vindos, se inscrevam no nosso canal e não esqueçam de ativar as notificações. Até a próxima e obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri